Minha primeira parada é o Museu do Cordel Olegário Fernandes, que fica localizado aqui no Parque 18 de Maio em Caruaru. E você pode visitá-lo de segunda a sábado, de 8 até às 13 e na quinta e sexta também das 13 às 17. Esse museu foi criado em 1999 com o intuito de homenagear essa literatura que retrata tão bem a cultura nordestina. Aqui você vai encontrar mais de 10 mil literaturas em Cordel, além de estilogravuras. E pode também ter esse contato direto com máquinas como essa, datada de 1954 e que era utilizada para a publicação de Cordel. Quem vem a Caruaru e visita a linda feira, nela se encontra a arte feita em Barrimadeira. Vem artista da nossa terra e muita gente estrangeira. Você também pode tirar um tempinho para conhecer um pouco mais da história da cidade de Caruaru. E ver até aqui o memorial da cidade, que fica localizado na rua Duque de Caxias. Isso funciona de terça até a sexta-feira, de 8 até às 17 e no sábado de 8 até às 13. E aqui é possível conferir um pouco da história de Caruaru através de registros fotográficos. Além de um enorme acervo de objetos, de pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do município. Minha próxima parada é aqui no Alto do Moura para conhecer o memorial Mestre Galdino. Você pode fazer essa visita de terça à sexta, de 8 até às 12 horas e de 14 até às 17 e do sábado de 9 às 13. E o Mestre Galdino foi um dos principais ceramistas de sua época. Mestre Galdino era natural de São Caetano e se mudou para o Alto Moura em 1974. Buscou na Arte Embarco uma forma de fazer renda extra. Porém, se tornou um artesão totalmente diferenciado, trazendo surrealismo em suas peças. O que o diferenciava dos demais artesãos da época. Ele misturava elementos do humano com o mundo animal. E aqui no memorial Mestre Galdino é possível conferir de pertinho essas peças. Além de fotografias desse grande artista e um pouco de poesias, porque ele também era um grande poeta popular. E minha parada final é aqui na Casa Museu Mestre Vitalino, que fica na rua Mestre Vitalino, também no Alto do Moura. E você pode visitá-la de terça às sexta, de 8 até às 12 e das 14 às 17. E no sábado, de 9 às 13. Mestre Vitalino é famoso artesão e maior ceramista popular do Brasil. E em suas peças, ele retrata um pouco do cotidiano nordestino. Música Música